Olá, traders, bem-vindos a mais uma abertura semanal de mercado. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz Fortes, embaixador da corretora FX Club. E a gente tem a primeira semana de julho começando, também o primeiro pregão do segundo semestre de 2023. E os investidores seguem atentos a várias importantes discussões que vão ocorrer aqui no nosso Congresso Nacional. Temos o projeto de lei que estabelece o novo arcabouço fiscal sendo analisado novamente na Câmara dos Deputados após sua aprovação no Senado. E essa versão mais recente do projeto inclui algumas modificações, como a exclusão do Fundo Constitucional do Distrito Federal e também do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o FUNDEB. Ao mesmo tempo, a gente tem também em andamento discussões sobre a proposta de reforma tributária. E nessa próxima sexta-feira, dia 7, serão divulgadas a inflação do IGPDI de junho. Segundo o Itaú, a gente pode ver uma queda mensal de 1,10, o que levaria a taxa anualizada para menos 7,1% em comparação com 5,5% do mês de maio. Nos Estados Unidos, a gente vai ter uma semana mais curta devido ao feriado da independência que ocorre amanhã, terça-feira, e as bolsas só serão reabertas na quarta. No entanto, a agenda está repleta de importantes indicadores econômicos que podem fornecer informações sobre os próximos passos do FED, Federal Reserve. A ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto, FONC, que interrumpeu, inclusive, o aumento das taxas de juros, vai ser divulgada nessa quarta-feira, e o documento deve trazer detalhes sobre a percepção do comitê em relação aos núcleos de inflação. Também será uma semana marcada por dados importantes no mercado de trabalho. Os dois primeiros serão divulgados na quinta-feira. A gente tem o relatório Joint, e o Conselho prevê 9,9 milhões de vagas em maio, um número menor do que os 10,1 milhões de abril. E temos também a pesquisa ADP, que deve mostrar uma criação de 235 mil empresas no setor privado de junho, de acordo com as médias em projeção do mercado. Já o relatório de empregos, o Payroll, o mais esperado relatório da semana, vai ser divulgado na sexta-feira, dia 7, e a previsão é que o número de postos de trabalho fique em 225 mil, desacelerando em relação aos 339 de maio, e a taxa de desemprego deve se manter em 3,7. E ainda falando do CEDAR internacional, a semana traz dados também sobre a atividade econômica da China, e o foco agora é o índice gerente de compras, o PMI do Lufatura de Caixin, que abrange empresas de pequeno e médio importe, e que vai ser divulgado hoje, nessa segunda-feira. Então, teremos uma semana com muita volatilidade, com muitas informações importantes, o feriado nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, volatilidade refletida a partir dessas excursões que vão ocorrer no Congresso. Eu quero desejar a todos o excelente pregão, fiquem atentos a regiões de oportunidade, que no caso do índice, estão bem próximas, aqui é o 118, e o Dota também se aproxima de minhas, onde pode abrir espaço aí para compras, para você que é um especulador de médio prazo. Vamos para cima, fazer o tem que ser feito, e boas operações a todos!